Neste quarto quieto e triste Eu passo a noite sem sono Porque só tristeza existe Em meu coração sem dono Nesta triste solitão Seu nome eu chamo e imploro Aumenta minha paixão Eu fico mais triste e choro Você querida e grata Porque me faz sofrer tanto O seu desprezo me mata Causadora do meu pranto É triste meu sofrimento Somente pensando nela Eu ouço através do vento A sua voz na janela Saiu pra fora pensando Em dar fim nesta paixão Entrou pra dentro chorando Na mais triste solitão Você querida e grata Porque me faz sofrer tanto O seu desprezo me mata Causadora do meu pranto Causadora do meu pranto